A noite ouro Eu sei que eu tenho a oportunidade que tá perguntando Mas é isso Agora que eu sei o que tá passando, tem que ver É uma cidade prática, muito diferente pra onde eu posso ir Eu duvido também, não se preocupe Amor, eu sei que eu tenho a oportunidade pra dentro Mas é isso, agora que eu sei o que tá passando, tem que ver Már, eu sei não se limp Mas vamos lá Már, eu sei sei o que eu tenho a de coração Que eu tenho a verdade Me vou explicar Eu sei quem é você Pode explicar Mas é isso, agora que eu tenho a oportunidade Para isso T가루� Mas é isso, agora? Porque provas E a matei sur a-feira da vila. Mas não está em surga, não sim, não é? Eleveu a verção da vila. E aí? Tinha a ver? Tinha a ver? Tinha a ver? O que é isso? O que é isso? O que é isso?